E em Rio Preto, uma aluna de uma escola estadual no bairro Boa Vista, chamou a diretora da instituição para contar que ela e a irmã sofriam abuso sexual por parte do padrasto. A estudante tem apenas 12 anos. A repórter Melissa Alcântara está na Delegacia da Mulher e ao vivo tem as informações para a gente. Melissa, bom dia para você. Como que aconteciam esses abusos? Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo as informações do boletim de ocorrência, quem fez a denúncia foi a própria vítima, como você disse, uma menina de apenas 12 anos de idade. Ela teria então contado para a diretora e para a vice-diretora da escola que ela estuda que ela e a irmã dela, que é ainda mais nova, tem apenas 10 anos de idade, sofria abuso sexual por parte do padrasto delas, um carpinteiro de 29 anos. Por conta dessa situação, então, a diretora chamou para que a mãe das meninas, que tem 32 anos de idade, e também uma conselheira tutelar, fossem até a instituição de ensino. Lá, a menina contou para a conselheira que durante os abusos não havia conjunção carnal, mas mesmo assim o exame de corpo de delito foi requisitado para as duas meninas. E agora, todo esse caso vai ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, aqui de São José do Rio Preto.